Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar num mergulho que tá No teu cavalo feito com o cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar num mergulho que tá No teu cavalo feito com o cabelo ao vento O sol coarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus A voz do anjo sussurrou em meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais A voz do anjo sussurrou em meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus E deixa acontecer Eu gosto de ser seu mistério Batom, roupa vermelha Um sexo e ali a lua Subindo São José, aumento minha fé Chegando o fim do ano, tu sabe como é que é Daqui de cima eu vejo tudo, mas sou cego, surdo e mudo Eu vejo escana lá embaixo, tá sujo, mas desço Pela serrinha, caindo lá na Romero Andando até o final, eu chego lá no império Carnaval de 82, um Bumbum, batico, burbom Andando até o final, euelinga lá no império Tchau.